E a rapaziada chama esse convidado que é meu amigo, meu irmão, chega pra cá, tá sim! Bora da rua, meu irmão, diferente dos iguais, vamos que vamos! Ó o piseiro! Do piseiro pro fang, do fang pro piseiro, viu? É isso mesmo! Vai que vai! Ei, vai saber notícia me tocando a cidade Vai ser ver foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima Oi, só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver, beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Ô, só pra tu me ver feliz, pra mim não te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar Oi, vai chorar Vai chorar, vai chorar Que acha? Voar Foi, vai saber notícia me tocando a cidade Vai carai Ou vai receber foto minha no seu WhatsApp Não vou te dar um gostinho de não ter notícia minha Vai assistir cada história da minha volta por cima Oi, só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Muito obrigado! Valeu, meu Dom! Muito obrigado! É o funk, é o piseiro, é a música É o Brasil É o que vamos, é o Brasil, é o que o Brasil ama, é o que o Brasil quer ouvir Dom Juan, Tarcisa, DG e o Bate Down Tamo junto, família! Valeu, Dom Juan! Skip! Mesmercio? Basta não te droga, não vou te perder, é o que você acima de ahistão Escoe de Google & Terminamento Precisa sem Capítulo 1 Amanda Diva o Brasil amando A-Cara do Brasil Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.